E vamos pro dia 13 dessa viagem, dia 30 de novembro E hoje foi um dia punk de novo Foi dia de Terça Samurai, né? Então começamos aí a nossa nova série de episódios Terça Samurai andando pelo Japão Foi muito engraçado, porque acordei cedo e tal E fui gravar uns vídeos na hospedagem Porque eu achei a hospedagem, assim, simplesmente incrível Incrível demais E aí, cara, minha internet babou E aí até o pessoal da hospedagem que me ajudou a resetar o aparelho Enfim, a internet funcionou Tava até correndo risco de eu cancelar o Terça Samurai Porque eu falei, como é que eu vou fazer live na rua, sem internet? Mas, no final das contas, deu tudo certo E o Terça Samurai andando por Niko rodou E a gente foi lá, né? E andou pela parte ali de Kino Gaon 100 Exploramos alguns destinos ali E é isso Muito bonito Aí eu voltei pra hospedagem Eu tinha deixado o computador na mesa, assim, da hospedagem Que nem a mesa que tem aqui Que tava sincronizando os arquivos Tipo assim, nível de segurança amastra, cara Tanto faz, sabe? Fazer isso Aí descei lá, fui lá Peguei minhas bolsas E segui em direção à Tobu World Square Uma dica interessante da Tobu É que eles têm coin locker logo na entrada E isso é muito bom E essa informação não tinha no site Porque eu tava procurando exatamente isso Pra deixar a mala no início do dia É bom saber disso Porque a estação da Tobu World Square não tem nada Então, pra quem quiser Estivesse planejando botar a mala na estação Uma opção é botar a Nautobu no próprio parque Ó, tem um Mikuji Tem um Mikuji temático, ó Francês, russo, coreano Não acredito Que bacana Espanhol Falta português, né? Tailandês Que bacana Aí entrei, fui lá Conheci Gente, muito legal mesmo Pra eu que já visitar Muitos destinos do Japão que tem lá Você literalmente revivencia o local E pra quem ainda não conheceu Ou até mesmo pros destinos que eu vi lá E que eu nunca tinha ido É muito legal Porque assim, a gente desperta o interesse Em conhecer aqueles destinos, sabe? Então o Tobu World Square, por quem não sabe É um mundo em miniatura Eles têm diversos locais famosos do mundo E locais que são patrimônios da Unesco também É um parque bem bacana assim Pra você visitar e ver o mundo em proporções diferentes Então é bem bacana porque te abre o olho Pra saber como você vai explorar aquele destino Quando você for E aí E aí E aí E aí E aí Pula Pula Olha só, que bacana A casinha do estampo, tá vendo? E é da cor da parte aqui Se você não sabe ele é Nihon, né? E é laranja Igual aqui Gente, nesse destino Tem bastante placa em inglês Mas os atendentes É difícil, assim Eles falam, mas é pouco Então saber nem que seja o básico Do japonês já ajuda Muita coisa mesmo, muita coisa Eu demorei mais ou menos umas Talvez três horas Explorando aquele destino E aí, já vai outra dica Quando eu saí de lá Eu vi uma placa dizendo assim Que quem fosse pegar Algum trem da Tobu Expresso Tinha que reservar assento E como a estação da Tobu World Agora não tem nada Nem atendente Você tinha que reservar ali Onde você estava Que era no parque Então o próprio balcão do parque Faz a reserva das passagens E aí eu fui lá E fiz a reserva Aí aqui, como não tem ninguém Para você comprar o passe aqui Você tem que ir lá no Tobu World E comprar lá Que foi onde eu comprei Então a gente vai pegar Tobu World Square Para Shimanimami Depois daqui Para Kassakure E daqui A gente vai pegar Outro Para o Mia E aí eu saí de lá Então eu peguei os trens Os três trens Até aqui em Saitama Isso porque o passe Do Nicopass Ele cobra alguma parte Mas não tudo Até teria como pegar Um trem direto Mas aí eu ia ter que pagar Uma tarefa muito alta Então não compensava Já que eu tinha o Nicopass É bem confuso essa parte De o que é coberto Pelo Nicopass ou não Bem confuso mesmo Então na dúvida Pede para o atendente Mostra o Nicopass E ele vai saber Qual é o melhor trem Para você Então por exemplo Eu estava planejando Pegar um de 5 e 8 Ele falou que aquele de 5 e 8 Como vem direto Ele é da JTR Não é da TUMBO Que doideira E então eu teria que pagar Quase que a tarifa inteira Sem descontar nada do passe Ele falou Pega o de 3,35 Porque esse de 3,35 Você só vai precisar Pagar a taxa de reserva Do assento Do trem expresso Que é o Kengô Aí eu fui Peguei esse espécie A Kengô É um trem Expresso Estilo Digamos assim Um protótipo De Shinkansen Não chega assim No Shinkansen Mas ele é bem antigo Mas assim Nada demais Ele só é antigo mesmo E aí aconteceu uma coisa Que nunca me aconteceu Antes Que foi Quando eu fui descer Numa estação Na estação que eu precisava descer Ele não abre todas as portas E sorte que eu estava Prestando atenção no aviso E aí ele falou assim Ah, nessa estação Só abrem as portas Do carro 2 e 5 Eu falei Como assim? E aí eu fui para a porta 2 e 5 E sei lá Nunca vi isso acontecer Foi a primeira vez Aí quando eu cheguei Nesta estação Ficou outra dica Isso é muito importante Quando eu cheguei Nesta estação Eu fui e troquei de plataforma Para pegar o Tubu Urban Line Esse já é de Omia Por isso não é coberto Em... Não é coberto Por Unicopesa Porque ele já está Em outra província Saitão Só que Como eu só troquei De plataforma Eu não validei Meu Ice Card Nessa primeira estação Que era Kassu Bame Alguma coisa assim Não é menor Ou seja Quando eu cheguei Na estação de Omia Não teria como Passar o Ice Card Porque não tinha Nenhuma entrada validada Como é que Eu ia ter uma saída Então eu fui direto No atendente Da estação E mostrei A rota que eu estava fazendo E falei Desse aqui Até essa estação Eu estava usando Unicopesa Mas aí eu troquei E eu não passei O Ice Card Aí ele foi lá Pegou meu cartão Validou lá dentro E pronto Foi isso Eu saí Então Dica dica Toda vez que Isso pode acontecer Em vários locais Principalmente Cidade pequena Então Quando isso acontecer Vai direto no balcão Aí cheguei aqui em Omia Essa hospedagem É do lado da estação É dois minutos É muito perto Dessa vez Eu fico dois dias Nessa hospedagem aqui Então amanhã É dia de explorar Kawagoi Depois Titibu Por último dia Eu exploro A própria região aqui De Omia E já vou pra Narita Então Acompanhe os próximos dias Acompanhe os stories Pra ficar presente Tudo que está rolando aqui Nessa viagem Já né Tchau 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 Tchau